Esmalta Cat-poc, cat-poc E eu vou te dar um choque Cat-poc, cat-poc E eu vou te dar Amor! Gata fora da caixinha Não tá dentro do armário Tá no mato, no perado Pelas ruas da cidade Quem viarra, sossegado Mas está em toda parte E já afiei as garras Tomei meu banho de gata Meu pau quer igual telhado Meu amor vai ser babado A gata não tá sozinha Deixa aqui o meu recado Pra além de ser da sabatinha Juntas, junta Cat-poc, cat-poc E eu vou te dar um choque Cat-poc, cat-poc E eu vou te dar um choque Cat-poc, cat-poc E eu vou te dar um choque Cat-poc, cat-poc E eu vou te dar um choque Mimimi, 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 mimimi Miauuu Criasas vai, Criasas vai, vai Vamos lá Bata fora da caixinha, não tá dentro do armário Tá no mato, no telhado, pelas ruas da cidade Gambiarra, assim cegado Mas está em toda parte Já afiei as garras, tomei meu banho de gata Meu pau quer igual pelhado, meu amor vai ser babado Se a garrada não tá sozinha, deixa aqui o meu recado Além que ser da sabatinha, vamos junta, vamos junta Cat pop, cat pop, e eu vou te dar um choque Cat pop, cat pop, e eu vou te dar amor Cat pop, cat pop, e eu vou te dar um choque Cat pop, cat pop, e eu vou te dar o meu Mi-mi-mi, mi-mi, mi-mi, mi-mi-miau E aí Let's Pocky Miau